Rodada NBA começando, Tio Azeros, mas rodada NBA gravado não é live, mas eu fico triste porque o gravado também é muito legal. Tio Azeros, bem-vindos! Não fiquem tristes porque não é live. A gente vai fazer live em breve, tem gente perguntando e tal. Vai ter live também! Mas tá tendo live, a Real que tá tendo live. A Real que tá tendo live e você tá vacilando se você não tá vendo as lives pós-jogo no Instagram do Chua. Então vai lá, arroba canal Chua, você pode ver o Gui e o Bruno. Normalmente é o Gui e o Bruno conversando, que a Gabi tá dormindo e eu simplesmente fico fornetando no chat. E é uma live surpresinha, é uma live surpresinha, a gente não anuncia nada. No meio do jogo lá eu escrevo no Twitter, vai rolar live! Exatamente. Aí ele entrou lá no susto. Não é todo jogo, mas alguns jogos eles estão fazendo isso. Então você já segue o canal Chua, arroba canal Chua. Aproveita, segue todo mundo no Twitter, todo mundo no Instagram, os arrobas estão aí. Só na descrição desse vídeo tem também Instagram e Twitter de todo mundo. Porque a gente faz coisas e se você não tá seguindo em todas as redes, só aqui no YouTube, você vai perder. Então tá bom, a gente fala de outras coisas mais pra frente, mas acho que a gente pode começar, né Gabi? Boston e Toronto? Boston e Toronto, gente! A série que estava o quê? Perdida já. A série que a gente achou que o Boston com 2x0 ia encerrar a série. Estava caminhando por esse momento. As pessoas em choque. O que está acontecendo? Oh meu Deus! As pessoas correndo! Toronto, será que pipocou? Meu Deus! É isso mesmo! Não! Não, 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 não! Ninguém esperava o que fosse acontecendo. O terceiro jogo, o Boston perde um jogo na última bola, faltando meio segundo. Isso que o basquete é maravilhoso, porque você acha que com meio segundo não dá pra fazer absolutamente nada. Meio segundo na vida, no basquete, você pode ganhar e virar um jogo! Sensacional! Toronto Big Game por 104 a 103, com o Larry metendo 31 pontos e dando passe para a sexta. E que passe! Com o Tocofon na frente dele, ele me dá um passe incrível pro Anunobi meter o Game Winner com 0.5 segundos. Eu não sei nem como exemplificar isso nas emoções, que a gente está em choque. E é isso, você dá uma chance dessa pro Toronto. Aí, meu filho, e aí é complicado porque você tem que fazer o quê? Você tem que aí ganhar outro jogo. E o Boston ganhou outro jogo? Não, não ganhou outro jogo! O Boston me perdeu de 93 a 100! Siakam com 23 pontos e 11 rebotes, o Larry com 22 pontos e 11 rebotes. Eles marcaram, não deixaram o Boston acertar os chutes do perímetro, né? 7 de 35, baixíssimo. Jalen Brown marcaram ele, ele não conseguiu comparecer, coitado. E é isso, o Toronto ganha 100 a 93, empata a série. E agora, é agora que a gente vai ver quem que, se os novinhos do Boston vão conseguir superar esse momento. Se o Toronto, com a experiência, vai conseguir virar essa série, vai ser incrível esse próximo jogo. O negócio é simples, né? É muito simples, é muito bacana, é muito simples de como resolver esta série. Você não pode deixar o Toronto respirar. E o Boston vacilou. Era pra eliminar, era pra matar ali no jogo 3. Não era pra ter deixado cair aquela bola. É lógico, uma bola... Eles marcaram direitinho. Foi uma puta bolaça. Uma puta cesta. O Toronto merecidíssimo ganhar aquela partida. Mas assim, não pode, Boston. Agora, o que acontece? Esse jogo de hoje, que eu não sei se saiu antes, se saiu depois do jogo, eu não sei o que aconteceu. Então, a gente não sabe o resultado ainda. Pode ser determinante agora pro Toronto virar e o Boston agora tem que se ferrar pra ganhar dois jogos. Então, Boston, parabéns! Você conseguiu! Exatamente! Toronto passou por isso no ano passado com o Milwaukee. Tava perdendo por 2x0, jogo 3. Milwaukee tava pra ganhar, não fechou e foi lá e o que aconteceu? Toronto foi 4x2, né? Então, é o perfeito que o Bruno falou. O cara quer te matar. Você tá no abrigo. O cara quer te matar. Aí, o cara tava afogando, a cabeça do cara tá aqui, a água tá aqui. Em vez de você ir lá e pisar, pisar na cabeça do cara pra matar ele. Não, você foi lá e deu a mão pra ele. E o cara vem e faz e... Pá! E mata! Eu adoro a dupla personalidade do Guilherme. Você assiste ele pra ESPN e ele tá falando coisas muito... Aqui ele tá tipo, o cara quer te matar. Tipo, é muita dupla personalidade. Eu vou contar no próximo jogo que eu vou falar. Eu vou contar o que aconteceu na transmissão do jogo de ontem. Fala, Gabi. Só lembrando que nenhum time da NBA conseguiu virar uma série 3x0 ainda. Então, era a chance do Boston colocar um 3x0 e garantir essa vaga nas finais de conferência, que não sei se vai rolar. Só isso. Gente, resumindo, não dá pra dormir mais, tá bom? Não dá pra falar, nossa, já tá ganho, vou dormir porque já deu, vou ganhar esses 20 minutinhos. Não dá, gente. Tem que ficar acordado. 0,5. Tipo, não dá mais. Carolina, hoje não teremos perguntas. E onde serão as perguntas? Nós temos um pós-perguntas, né? Temos um pós-perguntas. Temos perguntas que serão no Instagram, né? Que a gente vai abrir ali uma caixa de perguntas. Vocês podem fazer suas perguntas sobre os jogos e a gente vai respondendo aos poucos, com muita paciência. E aqui também você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo, que a gente também responde ali. Normalmente é o Guilherme ou eu. Você vai ver pela resposta quem é. Mas vamos pro próximo jogo, então. Lakers e Houston, Gui. Lakers e Houston. A série já está empatada. Mas o primeiro jogo, todo mundo achou que o Houston tá meio cansado, né? Um pouco o que aconteceu com o Denver. O Lakers vai passar por cima. Rapaz, a maneira com que Houston defendeu o Lakers foi sensacional. E no ataque o Lakers, né? Achando que no um contra um, porque tem tamanho e tal, vai parar o James Harden. Se deixar no um contra um, o James Harden vai fazer o que ele fez no primeiro jogo. 36 pontos e vai dominar, né? E foi exatamente o que o Lakers fez no segundo jogo. Já mais dobras em cima do Harden, entregando a bola pra quem? Pra quem que ficou responsabilidade? Não, não. E aí entra o caso que eu queria contar, porque eu estava na transmissão desse jogo. E a hora que foi pro intervalo, eu falei a seguinte frase para Romulo Mendonça. Eu falei, Romulo, o Westbrook vai enfiar o jogo no rabo. E ele falou, eu te dou 50 mil reais pra você falar isso no ar. Eu falei, Romulo, isso não é justa causa. Isso não é justa causa, não posso. Mas é o que vai acontecer dito e feito. Chegou no último quarto, o Westbrook começou a entregar a bola pro Lakers. Começou a querer arremessar ele, sendo que ele estava mal no jogo. O James Harden estava sendo dobrado, mas quem estava jogando bem? O Eric Gordon, o Robert Covington, né? E aí o Lakers, a defesinha dele foi ajeitada, ficou revezando. Colocou o Anthony Davis pra jogar de pivô, de cincão lá, alternando com defesa a zona. O Lakers abriu 20 pontos, depois o Houston acabou recuperando o jogo. Mas aí é difícil, né? Quando você tem que remar tanto pra recuperar assim, chega uma hora que a energia acaba. E aí foi a hora que o Westbrook enfiou o joguinho no rabo, literalmente. Um a um, ainda acho que pode acontecer muita coisa. Nossa previsão era de que o Lakers iria dominar a série. Mas olha, eu achei bem interessante, principalmente a defesa do Houston. A Carolina vai colocar um cardzinho aqui do vídeo que eu falo sobre a defesa do Houston. Então, deixa aí sua pergunta, deixa aqui o seu comentário se você acha que essa defesa do Houston vai funcionar pro resto da série ou não. O que vocês acham? Só não me chama de Carolina, porque só minha mãe me chama de Carolina. Obrigada, vai! Eu só queria abrir, eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo. Eu só queria, a minha meta de vida é ter a autoestima e a confiança do Westbrook. É isso que eu quero ter pro resto da minha vida. Focar nele pra sempre. Será que hoje eu sou capacitada pra isso? Sou capacitada. Eu vou correr uma meia-maratona? Vou correr uma meia-maratona que nem o Westbrook. É isso mesmo. Eu tenho um comentário que, assim, essa bolha trouxe aí diversos erros pra gente, né? A gente errou bastante, normal, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Campo neutro, um monte de jogo que a gente não esperava. Eu errei pra caramba nas minhas apostas. Mas eu posso dizer uma coisa que eu não erro nunca. Que é falar que o Westbrook vai entregar o jogo. Eu tava esperando esse momento porque é o seguinte. Vieram um monte de torcedor do Houston. Eu sou o seu neto agora. Vieram um monte de torcedor do Houston Rockets aqui. Falar depois do jogo 1. Westbrook deitou, Westbrook deitou. Deitou. Por quê? Porque ele é um puta jogador. É um excelente jogador. Mas, não podemos esquecer. Entregou o jogo lá pro Clahoma, o jogo 6, que ninguém tupou. Parece que o mundo esqueceu. Ele entregou aquele jogo que quase custou a série deles. Aí, segundo o jogo, o que aconteceu? Você vê que não é só a gente. Se vocês olharem, no último quarto, teve um lance que os caras dobraram o James Harden e largaram o Westbrook. O Westbrook ficou sozinho pra chutar de 3. Ele recebeu a bola. Ninguém, mas ninguém foi em cima dele. Deixa ele chutar. Por quê? Porque a gente sabe que ele adora dar as entregadas dessas. Ele tem o excesso de confiança, mas não condiz com os arremessos dele. Quero muitos comentários aqui embaixo. Gente, faz quantos anos que eu estou falando do Westbrook? Faz quantos anos que eu estou falando do Westbrook? Eu estou cansada de falar do Westbrook. Não quero mais. A gente vem falando há muito tempo sobre os MVP's, né? Eles pegavam a bola, eram fominhas, nominavam e faziam 30 mil pontos, triplo-duplo, caramba. E isso atrapalhava no futuro no time. Se a gente lembrar, quando o Westbrook jogava com o Kevin Durant, ele era um bom jogador. Depois que ele ficou sozinho, ele só monopolizou a bola, fez 500 triplos-duplos, bateu recorde, MVP e tudo mais. E nunca mais voltou a ser o mesmo. E aí é isso que acontece hoje. Vai, vai. Vamos pro próximo jogo? Posso ir? Antes de você começar a falar do próximo jogo, eu queria que você falasse das suas apostas. Você pode falar das suas apostas, por favor? Vamos falar das suas apostas. Sabe por quê? Você está aparecendo aqui? Eu não sei onde eu estou, em que lugar que eu estou, mas pode estar aparecendo aqui do meu ladinho. Essa marca chamada Sportsbet. Eu acho que é do outro lado. Mas o Sportsbet, que é o nosso parceiro oficial aqui do Canal Show, onde você pode fazer suas apostas se você tem tanta confiança nas suas apostas, vai lá. Tem um link aqui na descrição. Faça as suas apostas. Eu já vou dar a minha aposta aqui. Eu acho que vai ser 4x2 pro Lakers. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu continuo 4x1 pro Lakers. Falei antes e continuo firme na sua opinião. 4x3. Lakers. 4x3. Mas não quero. Eu quero que o Houston ganhe, mas não vai. Eu estou sofrendo muito. Eu acho que é 4x2. E eu acho que 4x3 vai ser o do Toronto e do Boston. Agora, pra que que vai ser? Pra mim, se vai pro sétimo jogo, a experiência do Toronto vai pesar. Gente, Toronto. Vai dar uma grande diferença. Eu também acho que vai dar Toronto. Tem Clippers e Denver. Eu acho que vai ser um 4x2 pro Clippers. E acho que vai ser 4x1 pra Miami, né? Acho que Miami fecha agora. 4x1 e 4x1. Mesmos resultados. Vamos pro jogo então, Bruno? Clippers e Denver. Vamos falar então de Clippers e Denver. Nós tivemos o primeiro jogo. Temos que lembrar que o que acontece nessa bolha é o seguinte. É jogo sim e jogo não. Se você vai até o jogo 7, é um pequeno problema pra você. Porque você joga já daqui a dois dias. A gente já falou isso em outras rodadas. Então, o Denver veio direto da série. Então, só teve um descanso. Já teve que jogar no outro dia. E aí, o que aconteceu era o óbvio, né? Eles estavam extremamente cansados. 31 pontos só no primeiro quarto pro Clippers. Clippers acertou 56,6% dos arremessos. 41% das bolas de três. Foi o retorno do Patrick Beverley. Que ele incomodou bastante Jamal Murray. Jamal Murray teve só 33% dos arremessos acertados. Kawhi deitou 29 pontos. Nem precisou jogar no último quarto. Paul George com 19. Marcos Morris com 18. E Murray e Okit, que são a duplinha que fazem o Denver caminhar. 12, 15 pontos. Mas aí, nós tínhamos o jogo 2. É tipo assim, bom. Clippers deitou o jogo 1. Já sabemos que essa série vai ser um passeio. E não foi isso que aconteceu. Porque no jogo 2, Okit... Vamos lembrar. Okit terminou com 15 pontos no jogo 1. 15 pontos no jogo 2. Ele fez só no primeiro quarto. Três bolas de três pontos nesse primeiro quarto. O Denver fez 44 pontos no primeiro quarto. Tava com 23 pontos de diferença no segundo quarto. O Kawhi não conseguiu jogar nada. Acertou 4 e 17. Não fez nenhuma cesta de três. O Jamal fez 27 pontos. E o Okit, 26 pontos no final. Ou seja, o Denver deitou. Jogo 1. Clippers deitou. Jogo 2. Denver deitou. O que esperar do restante da série? Eu tô vendo esse Clippers aí com uma atitude bem estranha. Porque eles parecem... Na série contra o Dallas foi assim. Eles vão lá. Jogam bem. Todo mundo ligadão. Tal. Ganha o jogo. Aí no outro jogo, eles acham que eles vão ganhar a qualquer momento. Então não, vamos aí e tal. E aí vem outro time. E o Denver tem muita qualidade, né? Tem muitos jogadores. Então, eu ainda acho que o Clippers vai ganhar. Eles vão colocar ali gaspilhas e tal. Tem mais talento que a equipe do Denver. Só que tem aquela questão, né? O excesso de confiança tem uma linha tênue que divide da soberba. E a soberba é onde o cara pode cair, né? Então, eu acho que onde o Doc Rivers, principalmente, tem que ficar mais esperto com os seus jogadores é trazer os caras sempre pra terra. Falar, tá bom, beleza, moçada. Confiança, ótimo. Mas abaixa a bunda pra defender aí, porque senão a gente não vai ganhar, não. Então, acho que é só essa atenção pro Clippers. É, eu acho que eles estão pensando já numa possível final de conferência. Acho que eles estão pensando lá na frente, esquecendo, às vezes, que eles precisam ganhar semifinal. Tenho essa sensação também. Bom, eu queria dizer que se você quer ouvir esses comentários e todos os comentários do Guilherme, você tem que entrar no nosso grupo de Telegram. E o link tá aqui na descrição desse vídeo também, ou você pode perguntar pra gente. Enfim, tem em todos os lugares esse link, gente. Na bio do Instagram do canal Chuá. E aí, quando a gente atingir a meta de mil pessoas ali no grupo do Telegram, né, Gui? A gente vai sortear o boné que a gente trouxe do All Star Game de Chicago, que é esse aqui, que é muito legal. Olha, gente, eu não sou de usar boné, mas eu fiquei com dor no coração de sortear esse daí, viu? Então corre lá. Mas tá bom, vamos seguir então pra Milwaukee Miami, Gui? Vamos lá. Milwaukee Miami, a série parecia terminada, né? Miami conseguiu abrir 3x0, surpreendendo muita gente. Até o mais otimista torcedor do Bucks ficou meio desalentado, né? Porque a defesa do Miami realmente conseguiu parar o Milwaukee. Na rodada passada ou numa live eu comentei isso, né? Que eu achava que o Milwaukee tinha que soltar mais a bola, tirar mais a bola da mão do Yannis. E aí, o que aconteceu no quarto jogo? O Yannis começou arrebentando 19 pontos em 11 minutos, mas o Milwaukee ainda atrás no placar, com dificuldade pra dar uma fluidez no ataque. O Yannis machucou, torceu o mesmo pé que ele tinha torcido já no jogo 3. Ele ainda era dúvida pra esse jogo 4. E acabou saindo do jogo. Com isso, a responsabilidade no ataque de Milwaukee foi um pouco mais distribuída. A bola começou a rodar um pouco melhor, o Chris Milton assumiu mais essa responsabilidade de pontuar. E com isso, a equipe do Miami não tava preparada pra não ter o Yannis, né? É claro que o cara consegue fazer ajustes dentro do jogo, mas não é tão simples assim. E aí, com essa divisão maior da bola, a equipe do Milwaukee recuperou, levou o jogo pra prorrogação e o Chris Milton meteu 9 pontos na prorrogação. Foi o único jogador que converteu um arremesso de quadra na prorrogação pro Milwaukee. Não tinha acontecido isso desde Shaquille O'Neal, 20 anos atrás. E Milwaukee ganhou um respiro. Tá 3x1 agora pro Miami. Aí você fala, ah Guilherme, mas nunca ninguém virou um 3x0. Pois é, nunca ninguém virou. Mas nessa bolha, coisas estranhas estão acontecendo. Na primeira rodada, tivemos uma série que estava 3x1 pro Utah. E o Denver virou, mesmo raramente acontecendo isso, ainda mais em primeira rodada. Existe uma possibilidade, sim, do Milwaukee virar essa série. Vai ser muito difícil ainda, porque você ganhar 4 jogos seguidos da equipe como o Miami, que defende muito bem, é uma tarefa árdua. Mas, aí com essa nova... Talvez o Yannis, a gente não sabe se vai conseguir voltar ou não pra série. Pode acontecer uma reviravolta, sim. Vocês acham que o Milwaukee tem forças? Tem força ele tem, né? Fazer que nem o Schwanilson. Não, pronto. Tem força tem, né? O Milwaukee tem força, mas não dá, né? Tem 4 jogos seguidos do Miami. Pra quem tá vendo o Miami defendendo, absurdamente, é muito difícil. Sem contar que tá todo mundo do Miami jogando muito. O Dan Adebayo, Jimmy Butter tá sendo essencial no último quarto. Tem o Tyler Hero, o Dragic. Todo mundo tá jogando pra caramba. Então, assim, é difícil. Vai ser muito difícil. Não é impossível. Foi o que você disse. E é nessa bolha tudo que tá acontecendo. E se a gente lembrar aí nesses últimos anos aí de NBA, recordes foram batidos. Coisas que nunca aconteceram aconteceram nesses últimos anos. Eu chuto hoje 90 a 10, assim, pro Miami. 10% ainda tô dando aquela moralzona ainda pro Milwaukee. Você e o torcedor do Milwaukee mais otimista tô dando esses 10%. Nossa Senhora, tem que ser muito... Sério, tem que... Se acontecer essa virada, tem que aplaudir o Miami. Real, assim. Tem que falar, caramba, parabéns. Vocês conseguiram algo inédito. Deixar o Milwaukee virar essa série, gente. Sem Antetokounmpo. E não é só isso, né? É aquele negócio. Dependendo do time, dá pra virar. Mas o Miami é muito competente. Então, isso que é o mais difícil. Exato. Eu tô muito feliz porque eu tô torcendo pro Miami. Muito, muito. Igual pro Houston. Então, ó. Sim. Vamos. É, você que tá aí vendo esse vídeo, coloca pra gente aqui. Você acha que o Milwaukee consegue virar isso aí? Escreve aqui no comentário, por favor. Quebra essa pra nós. Não vai, 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 não vai. Já sabemos, né? Miami, Toronto e Clippers e Lakers, né? Nossa. Já sabemos. Miami na final. Imagina na final. Miami campeão. Uuuu! Miami campeão é Jimmy Butler vendendo taça de café, chica de café por 50 dólares. Não é que isso? Tá certo. A chica dele vai valer 50. Jimmy Butler mandando beijo pra Philadelphia. Beijo pra Philadelphia! Gente, é isso. Esse foi o rodado da NBA. Deixa suas perguntas, seus questionamentos, suas revoltas, tudo aí nos comentários. Assiste o Shua News, episódio 2, que já saiu e tá muito bom. Vou deixar aqui no card. E a gente se vê aí no Instagram ou até a próxima rodada. Frase final, pessoal? Ah, não, Carolina. A minha frase é, tô com saudades do meu cabelo. A minha frase hoje tem frango ao curry, eu tô feliz. A frase é, eu não sei o que fazer com esse PH, rapaz, gente. Ah, para de jogar na minha cara que você tá com o cabelo grande. Fala, Bruno. Ah, eu vou de Pikachu sempre. Nossa, escolhe o Charmander, tá louco esse corpo. Vai. Tchau. Tchau, beijo, gente. Tchau, beijo, beijo. Vocês falaram grego pra mim. Beijo, valeu. Tchau, beijo, tchau. Tchau. Tchau, nóis.